Fala pessoal, tudo bem? Está se preparando para o concurso da ESA e não consegue aprender matemática? Vem comigo que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas de matemática para o concurso da ESA. Olha aí na telinha, tudo lindo. Como aprender matemática para a ESA 2020 parte 14. Lindo demais. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Juntos somos mais fortes. Legal? Antes de começarmos a quebrar as questões, primeiro passo, primeira coisa que você vai fazer. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material. Então, para ficar tudo lindo, baixe o material da aula. Então, aqui embaixo, você vai baixar o material da aula. É só você clicar no link. E caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, falta muito pouco para atingirmos aí a grande marca de 500 mil inscritos. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Zero trauma? Legal? Agora, pessoal, é de verdade. Para cima. Vamos lá. Caneta e papel na mão. Tudo lindo. E vamos dar início à nossa aula para o concurso da ESA. Está aqui. As nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram. E agora, é de verdade, primeira questão do nosso aulão para o concurso da ESA. Primeira questão, pessoal, é de função do primeiro grau. Vamos lá. Seja a função linear Y igual a AX menos 4, se Y é igual a 10 para X igual a menos 2, então o valor de Y para X igual a menos 1 é... Pessoal, coloca aí no chat. Função rima com substituição. Pessoal, função rima com substituição. Qual é a jogada aqui? Quando Y é 10, o X vale quanto? Menos 2. É o que a gente vai fazer. A gente vai substituir. Quando Y é 10, o X correspondente vale quanto? Menos 2. Função rima com o quê? Com substituição. Ah, Marcão, agora ficou fácil. É só pegar os valores e substituir. Exatamente. É muito simples. É só você não inventar. Como eu tenho toque com esses tracinhos aqui, eu vou repetir novamente. Eu sou um cara que eu tenho toque. Então, pessoal, é isso aí. Vamos lá. Tem que sair mais ou menos reto. Se não sai, cara, começa a sair torto, eu apago tudo. Vamos lá. Melhorou, né? Graças a Deus. Então, pessoal, voltamos para a questão. Tirando aí a brincadeira. A nossa função é essa daqui. Y igual a X menos 4. O que eu falei para você? Função rima com o quê? Com substituição. Então, no lugar do Y, eu coloco 10. E no lugar do X, eu coloco menos 2. Simples assim. Então, vai ficar ali 10 igual a A vezes menos 2. Tudo lindo. Isso menos 4. Não pode esquecer ali do menos 4. Aí, vamos lá. Seguindo aqui com a vida. Letra de um lado, número do outro. Tieteteca. Vai ficar 10 mais 4 igual a menos 2A. Lindo demais. 10 mais 4, 14. Isso é igual a menos 2A. Marcão. Tudo lindo. É isso aí. Vou multiplicar ali por menos 1 para não ter gritaria. Para você não abrir o berreiro. Vou multiplicar a galera ali por menos 1. Aí, vai ficar menos 14 igual a 2A. Então, A vai ser igual a menos 14 dividido por quanto? Por 2. Menos 14 dividido por 2 vai dar menos 7. Opa! Já encontrei o valor do A. Se eu já encontrei o valor do A, com certeza eu já posso montar a minha função. Então, a função ficaria como? No lugar do A, eu coloco o quanto? Menos 7. Então, a função vai ser y igual a menos 7x menos 4. Como ele está perguntando para a gente o valor de y quando x é igual a menos 1, é só o substituir. Função rima com o quê? Com substituição. Então, fala para o tio Marcos. Eu vou substituir aqui. No lugar do x, eu coloco o menos 1. Fazendo o cálculo, qual o valor do y correspondente? Coloca aí no bate-papo. Vamos ver se você está em dia com as operações básicas. Enquanto eu molho aqui a palavra, eu estou te vendo. Vamos lá. Parece que eu estou aí do seu lado. Então, vai fazendo aí o cálculo e coloca aí no bate-papo para a gente. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Está tudo lindo. Vamos lá. Vamos lá, para cima. Então, pessoal, já dei um tempo legal, hein? Está dando uma olhadinha aí no cálculo. Goiabada esse cálculozinho aí, pessoal. Vou te dar mais alguns segundinhos. Por que é que ficou um pouco torto? Olha lá, melhorou. Ah, moleque. Uma hora eu consigo. Lindo. Vamos lá, lindão. Olha aí. Menos 7 vezes menos 1, menos com menos dá mais. Vai dar 7. 7 menos 4. Lindo. 7 menos 4 vai dar quanto? 3. Qual é o gabarito? Letra A, D, aprovado no concurso da ESA 2020. Lindo demais. É isso aí, pessoal. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Aqui é de verdade e estamos juntos até o dia da sua prova. Passamos para a próxima questão. Da função do primeiro grau, um assunto também que é muito cobrado na ESA é geometria analítica. Olha essa questãozinha que eu coloquei aqui para vocês. Vamos lá. Os pontos A, B e C são vértices de um triângulo. O comprimento da mediana AM é, molezinha, distância entre dois pontos. Vamos lá. Como é que vai ficar a parada, pessoal? Vou desenhar aqui o triângulo para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo. Está aqui o triângulo. As coordenadas do ponto A, zero, zero. As coordenadas do ponto C, cinco e menos um. E as coordenadas do ponto B, é três e sete. Legal. Qual é a jogada? Mediana. Divide no meio. Então, a mediana vai bater exatamente aqui no ponto médio. Mediana, meio. Ela bate no meio. Ela divide o segmento em duas partes iguais. A grande sacada, para a gente matar a questão, vou até pintar aqui, para achar esse comprimento aqui, precisamos das coordenadas XY do ponto M. Eu vou chamar aqui de X1 e vou chamar aqui de Y1. Como a mediana está no ponto Médio, as coordenadas, para achar as coordenadas, tanto do X quanto do Y, é só a gente pegar e fazer a média. Olha como é fácil. Lembrando, mediana, ponto Médio. Mediana, média, metade. Então, já remete a você lembrar da média. Beleza? Então, X1. Quem vai ser o X1? O X1. Como é que eu vou encontrar o X1? Ele está na metade do segmento. Então, a gente vai encontrar ele através da média. Então, vai ser 3. Agora você vai entender. X1 vai ser 3 mais 5, dividido por 2. Como ele está no ponto Médio, é só fazer ali a média. Então, vai ser 3 mais 5, dividido por 2. Opa! Vai ser 8 dividido por 2, que vai dar 4. Y2. Y2 é maior. Y1. Como é que eu vou encontrar as coordenadas do Y1? Através da média. Vai ser 7 com menos 1 sobre 2. É isso? É a soma dividida por 2. 7 menos 1 vai dar 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. Beleza! Então, eu já sei as coordenadas. Já vou colocar aqui. Quais seriam as coordenadas do ponto M? Seria X igual a 4 e Y igual a 3. Aí, pessoal, distância entre dois pontos. Método MPP. Distância entre dois pontos ao quadrado é igual ao somatório das diferenças ao quadrado. É um processo bem mecânico. Você vai pegar e vai fazer a diferença. Está aqui. 4 menos 0. Diferença das coordenadas. 4 menos 0. Só que você não pode esquecer de elevar o quê? Ao quadrado. Mais as coordenadas do eixo Y. Vai ficar 3 menos 0. Só que você não pode esquecer do final de elevar o quê? Ao quadrado. Aí ficou fácil. Distância ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. 3 ao quadrado é 9. Distância ao quadrado é igual a 25. Não cortou nada. Seguimos. Então, distância vai ser igual a raiz quadrada de 25, que vai dar quanto? 5. Então, pessoal, a distância entre esses dois pontos determina o comprimento da mediana que acabamos de encontrar. E o resultado é 5. Olhando o gabarito, a resposta é letra C de casa. Beleza? Então, tem que memorizar essas regrinhas do ponto médio. Quando é ponto médio, você vai fazer a média e para achar o comprimento vai ser a distância entre dois pontos. Sempre que perguntar de comprimento, anota isso aí que é importante. Comprimento. Vai ser dado sempre pela distância entre os dois pontos. Lindo demais. E aí? Vocês estão gostando da aulinha? Coloca aí no bate-papo. Isso é muito importante para a gente. E vamos lá. Da geometria analítica, passamos para a geometria espacial. Cuxilou, Caximbucá. Vamos lá. Olha aí a próxima questão. Num prisma regular de base hexagonal, a área lateral mede 36 metros quadrados. E a altura é de 3 metros. Ele quer saber a aresta da base. Então, vamos imaginar esse prisma. A base é hexagonal. Então, é um hexágono. Vou desenhar aqui para você. Para você entender mais ou menos o que está acontecendo. Então, a base é um hexágono. Beleza. Aí, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Ele está falando para a gente que a aresta, perdão, a área lateral mede quanto? 36 metros quadrados. Como o prisma é hexagonal, temos ali seis arestas, perdão, seis faces laterais. laterais. Então, para descobrir a área de uma face, eu vou pegar o 36 e vou dividir por seis. Simples assim. Então, a área de uma face lateral vale quanto? Seis metros quadrados. Se a base é hexagonal, temos seis faces laterais. Então, para achar a área de uma, como elas são todas iguais, basta dividir por seis. Então, a área de uma face lateral é seis metros quadrados. Só que ele fala para a gente que a altura desse prisma é quanto? Três metros. Se eu tenho a altura, eu tenho a base, porque as faces laterais, elas são retangulares. Qual é a formulazinha da área do retângulo? É base vezes altura. Deixa eu tirar esse 3 aqui para não confundir. Esse 3M, né? Então, a altura é 3 e a base é X, que a gente não sabe. Então, vai ser X vezes opa, é o inimigo agindo. X vezes 3 tem que ser igual a 6. Então, X vai ser igual a 6 dividido por 3, que vai dar quanto? 2. Aí, pessoal, matamos a questão. Por quê? Ele não está perguntando a aresta da base? É exatamente o 2 que nós encontramos. O hexágono é regular. Então, todas as arestas da base do hexágono são iguais. Então, a resposta é letra A, D, aprovado no concurso da ESA. Lindo! E agora, para a gente relaxar um pouquinho e para mostrar para você que é possível nesse curto período aí, nesse tempo que falta para a prova, que é possível você chegar lá, eu estou repetindo aqui um depoimento de uma aluna que realmente nos impactou de uma forma muito positiva aqui no Matemática para Passar. E eu preciso novamente mostrar para você esse depoimento. Olha que depoimento bacana, pessoal. Claro, foi um concurso da ESA. É o depoimento da Ruth. Ela foi nossa aluna. Já deve estar até formada. Estudei para a ESA, preste atenção, quatro meses pelo site. Detalhe, fui aluna de colégio normalista de professor. Não sabia absolutamente nada. Os professores têm linguagem simples, o que me fez obter um bom resultado e ser aprovado. Eles ensinam o que você precisa para passar na prova. Nada de enrolação para cima deles. Ruth Dias. Então, pessoal, fica muito claro que lá no nosso curso, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, nós somos bem objetivos. Não tem enrolação. É exatamente o que ela falou. A gente vai direto ao ponto. Esse é o nosso diferencial. Nosso curso está separado por módulos, por assunto, bonitinho. já na sequência do que o guerreiro tem que estudar. Damos várias dicas. Claro, lá você vai aprender as técnicas, que é o famoso método MPP, de como você já olhar a questão, já saber qual é o assunto. E, cara, isso, com certeza, o nosso curso teórico da ESA, ele vai te levar para um outro nível e vai fazer você, no dia da sua prova, arrebentar e maltratar a provinha de matemática da ESA. Porque, vamos ser sinceros, pessoal, o que arrebenta o guerreiro e a guerreira aí no dia da prova é a matemática. E a gente sabe disso e fizemos esse curso com muito carinho. Mas, daqui a pouco, a gente troca uma ideia sobre o curso que pode mudar a história da sua vida. Então, esse depoimento, resumindo, mostra, de fato, que estamos no caminho certo e vamos te aprovar. Com certeza, você vai ter esse resultado que a Ruth Dias teve nesse concurso da ESA, que, graças a Deus, já está até formada aí, já botou aí as cobrinhas no braço, 3S, e está feliz da vida aí, seguindo a carreira dela. Legal? Mas, vamos lá, vida real, temos mais uma questãozinha aqui de um assunto que você pede, polinômios. Olha aí, para que o polinômio, voltamos, dê resto 3, quando dividido por X mais 1, M deve valer, vamos usar aqui o teorema do resto. Como é que a gente usa o teorema do resto? Primeiro passo, a gente vai pegar o dividendo, divisor, dividendo, a gente vai pegar o dividendo e vai igualar a zero. Então, o primeiro passo é pegar o dividendo e igualar esse cara a zero. Então, vou pegar aqui X mais 1 e vou igualar a zero. X vai ser igual a quanto? A menos 1. Sem enrolação, indo direto ao ponto. Aí, o que diz o teorema? Vamos lá. quando eu substituir o menos 1 no lugar do X, o resultado desse cálculo tem que dar o valor do resto, que no caso aqui é quanto? 3. Simples assim. Você vai pegar o valor do X e vai substituir no polinômio. Só que o resultado, o cálculo, tem que ser igual a quanto? A 3. porque ele está falando para a gente que o resto foi quanto? 3. Então, vamos lá. Aplicando o teorema do resto, no lugar do X eu coloco o menos 1. Então, vai ficar menos 1 ao cubo mais 2 vezes menos 1 ao quadrado menos 3 vezes menos 1 mais M e isso tem que ser igual a quanto, Marcão? a 3. Tudo lindo? Deixa eu ver como é que ficou aqui a parada. Ficou um pouquinho torto, né? Ai, meu Deus! É o inimigo agindo aqui na nossa aula nesse dia lindo de sábado. Dia está lindo. Vamos lá. Como é que vai ficar aqui, pessoal? Aí que entra aquela situação que eu falo. o aluno tem que saber a matemática básica, potência. Ímpar, negativo, elevado a expoente ímpar, fica negativo. Então, menos 1 ao cubo vai ficar menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1, positivo. 2 vezes 1 vai dar 2. Menos com menos vai dar mais. Menos 3 vezes menos 1 vai dar mais 3. isso mais m igual a 3. Tudo lindo. Menos 1 com mais 2 vai dar 1. 1 mais 3 vai dar 4. Então, vai ficar 4 mais m igual a 3. Tietê teca. m vai ser igual a 3 menos 4. m igual a menos 1. Olhando ali as opções, gabarito letra brava e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, pelo amor de Deus, não acredito. Pessoal, vamos lá. Chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos nesse sábado. Você está focado. Se você está aqui é porque realmente você está interessado. E se você está se preparando para o concurso da ESA, cara, eu tenho aqui uma grande oportunidade para você virar o jogo. É isso aí. Eu sei que você já ficou reprovado em vários concursos da ESA por causa da matemática. Já até pensou em desistir de fazer a prova da ESA por causa que tem matemática. Ah, Marcão, por desistir do meu sonho, por não consigo passar. Cara, está aqui uma grande oportunidade para você realizar o seu sonho. É o nosso curso específico da ESA. Se você quer ter um resultado igual o da Ruth, que eu acabei de falar para você, está aqui. E esse curso, pessoal, ele está com quatro bônus. Além de toda a teoria, vários exercícios, esse curso está com quatro bônus. Quer saber mais detalhes? Cara, clica aqui, aqui embaixo, em algum lugar aqui embaixo, tem o link do curso. Está lá, curso da ESA. Vai ter um link e você clica ali. E lá, você terá todas as informações que você precisa. Falamos de outros alunos, tem outros depoimentos, que são as provas reais de que realmente nós aprovamos e no final tem o valor do seu investimento. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente, beleza? Através das redes sociais do Matemática para Passar ou através do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. Zero trauma? E se você vai fazer um outro concurso que não seja o da ESA, deixe um comentário aqui no próprio vídeo. Quando acabar, daqui a pouco vai acabar a aulinha, o vídeo vai ficar aí, deixe um comentário e, claro, dá o seu joinha que isso é muito importante para a gente. E para finalizar, está aqui a mensagem. Cara, essa mensagem aqui é sensacional. Ter problemas é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional. Aí a escolha é sua. já te dê aqui a grande oportunidade, que é o nosso curso teórico para a ESA. Então, se você tem o sonho de ser militar, de estudar lá em Três Corações ou em outra unidade da ESA, cara, está aqui. Esse curso realmente vai te ajudar e vai te levar para um outro nível e vai te deixar de cara para o gol no dia da sua prova. Legal? Um bom sábado a todos. À noite, você é nosso convidado. Às 20 horas e 15 minutos, faremos um mega aulão de raciocínio lógico assunto probabilidade. Hum? É isso aí. Assunto probabilidade. Vai ficar de fora? Duvido. Então, às 20 horas e 15, você é o nosso convidado assunto probabilidade. Um forte abraço e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal.